Oi, assiste o meu vídeo e deixa uma crítica construtiva aí embaixo? Até que ponto será que críticas construtivas podem te ajudar? Antes da gente tentar entender, aproveita para se inscrever no meu canal no YouTube se você não é inscrito ainda, clica no botão vermelho aí embaixo e ativa as notificações. E também já deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que você está curtindo meu conteúdo e quer receber as notificações. A gente tem visto ultimamente muita gente postando seus trabalhos em grupos de audiovisual, em fóruns, em grupos de WhatsApp e tal, pedindo críticas, dicas, o que poderia melhorar, o que poderia mudar. Basicamente pedindo a famosa crítica construtiva. Mas será que de fato receber feedback de outras pessoas, muitas vezes completamente aleatórias, realmente ajuda a evoluir o nosso trabalho? Eu não estou falando que existe algum trabalho no mundo que seja a prova de críticas, que não tenha erro nenhum. Existem sim trabalhos bons, existem trabalhos ruins e existem trabalhos originais. E é nesse ponto que eu quero chegar. É legal pra caramba receber críticas quando você está aprendendo, porque de repente elas podem te ajudar a perceber alguma coisa que você mesmo não percebeu na sua edição, por exemplo. E principalmente, é importante a gente aceitar que as pessoas critiquem, com bastante humildade e sem levar para o lado pessoal. Mas eu acho que nem toda crítica deve refletir diretamente no seu trabalho. Calma aí que eu vou explicar melhor. O grande ponto aqui é que uma crítica sempre vem carregada das referências da pessoa que está criticando. E nem sempre essas referências da pessoa são as mesmas referências que as nossas. E quando a gente faz uma mudança no nosso vídeo baseado numa crítica que a gente recebeu, a gente está fazendo com que ele fique menos parecido com as nossas referências e mais parecido com as referências dos outros. Isso ainda está confuso? Eu vou te dar um exemplo mais visual. Vamos pegar um exemplo aí das artes visuais. Imagina que eu, por exemplo, passei a minha vida inteira vendo quadros do Botticelli. Eu pinto igual o Botticelli, eu gosto das obras dele, eu gosto de ver as coisas que ele faz. E aí um dia você chega para mim e me mostra o seu trabalho. E o seu trabalho é exatamente igual o trabalho do Picasso. E aí você quer saber a minha opinião sobre o seu trabalho. Eu que sou fanzaço do Botticelli. Você aí comparando as suas obras já deve imaginar o tanto de coisa que eu falaria para você mudar no seu trabalho para ficar mais parecido com o tipo de trabalho que eu gosto de ver. Eu com certeza falaria que está cheio de erros, olha o olho da menina, cara, não tem nada a ver, quem faz isso hoje em dia. Eu inventaria um monte de coisa que faria bastante sentido para mim que gosta de um tipo de arte. Tudo isso tendo como base o princípio da crítica construtiva. E aí que entra o problema que nós aqui no Brainstorming percebemos nesse lance das críticas construtivas. Elas podem simplesmente destruir o que é original. E esse exemplo que eu dei é quando você só tem como base uma crítica. Mas vai postar seu trabalho num grupo de Facebook, por exemplo, você vai ver o tanto de comentários que você vai receber. E são sempre comentários de pessoas aleatórias que nem sempre conhecem exatamente o objetivo do seu trabalho ou são o público-alvo daquele vídeo que você está fazendo. E aí o que me deixa um pouco com o pé atrás é que eu vejo as pessoas postando o trabalho, lendo as críticas e depois correndo atrás para mudar completamente o trabalho com base nos fica a dica ou eu faria desse jeito que a pessoa recebe no post dela. No final das contas a gente tem um vídeo que é tipo um Frankenstein. Ele tem um pedaço das referências da pessoa, um pedaço mínimo e no fim das contas é todo cheio de referência de outras pessoas e ele completamente foge do objetivo que a pessoa tinha anteriormente quando ela montou o primeiro trabalho dela. Mas Matheus, então eu tenho que acabar com esse negócio de crítica construtiva? Eu não posso pedir crítica no meu trabalho? Não, definitivamente não é assim. Primeiro ponto é que se você está colocando o seu trabalho à mostra para as pessoas, as pessoas têm o completo direito de criticar você pelo que você está fazendo. E não, a pessoa não precisa ser melhor do que você para criticar o seu trabalho. Qualquer um que esteja vendo o seu trabalho pode falar. Então eu deixo duas coisas para você fazer com as críticas que você recebe nos seus trabalhos. Primeiro, aproveite que as críticas podem abrir horizontes para coisas que a gente nem pensou enquanto a gente estava produzindo o nosso vídeo. Principalmente coisas técnicas, tipo iluminação, áudio, a própria edição, cor, dentre várias outras coisas. E o segundo ponto é, não deixe que as críticas guiem completamente o seu trabalho. Não é porque alguém aleatório viu o seu vídeo, ouviu sua música, falou que estava ruim, que você precisa trocar, que você tem que ir lá e trocar. De repente, sei lá, foi o cliente seu que escolheu a música que você está usando e você nem pode trocar. O que você vai fazer num caso desse? E outra, tenha confiança no seu trabalho. Você é o dono, você é o criador, quem decide se vai mudar ou não é você. Por exemplo, imagina só se os criadores da série BoJack Horseman, que tem uma estética completamente diferente, um storytelling diferente, tivessem se atentado às críticas pelo trabalho deles ser completamente diferente do restante, do padrão que existe. O mesmo vale para outras séries com estética diferente, tipo o mundo de Gumball. Provavelmente a gente não teria essas grandes referências estéticas e criativas que a gente tem hoje. Seu vídeo provavelmente tem um objetivo, seja vender um produto, contar uma história, informar o público. E justamente por isso, você definitivamente não está fazendo o seu vídeo para agradar outros videomakers, filmakers, editores e por aí vai. Então, se o seu vídeo cumpriu o objetivo que ele se propunha, está ótimo. Se os críticos vão gostar ou não, é só um detalhe. Crítica construtiva é legal, na sua essência ela pode ser benéfica, mas também pode ser bastante ruim se a gente não tomar cuidado. Então fique muito atento às sugestões que você pode aplicar ao seu trabalho sem que ele deixe de ser o seu trabalho. O que você acha sobre esse lance da crítica construtiva? Você tem sofrido com isso ou você é o cara que gosta mais de criticar do que receber críticas? Me conta aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa as notificações. Também deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!